Banda W7 Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando do seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Banda W7 A gente faz amor A gente faz amor Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando do seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Manda W7 Música Eu já falei não adiantava em mim procurar Em madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no soro Mas eu não vou voltar O dia amanheceu E eu nem dormi Recaí de novo Que ódio de mim Estou sem direção Nem sei pra onde ir Resolvi Vou dar umas férias para o meu coração É banda W7 ao vivo Eu já falei não adiantava em mim procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no soro mas eu não vou voltar O dia amanheceu E eu nem dormi Recaí de novo Que ódio de mim Estou sem direção Nem sei pra onde ir Resolvi botar umas férias para o meu coração O dia amanheceu E eu nem dormi Recaí de novo Que ódio de mim Estou sem direção Nem sei pra onde ir Resolvi Vou dar umas férias para o meu coração Banda W7 Banda W7 Mas infelizmente acontece Segue a vida Esquece Não tem pra que estresse Acorda Acorda dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Se acabou Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Aô Paixão Ao vivo Banda W7 Emoção Do início ao fim Relaxa Infelizmente acontece Segue a vida Esquece Não tem pra que estresse Acorda Dá uma chance Pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Não era amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Eu sei Mas não é Não era amor Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ele me dá carinho Não me deixa sozinha E faz amor Como ninguém Ele aperta a minha mente Mas eu não vivo Mas eu não vivo Banda W7 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 Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro O que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano É raro outra vez E mais se um dia você me liga E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu moção Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Não há dinheiro Que apague a sua traição Nem por um milhão mais, viu? Ao fim Banda W7 Emoção O início ao fim Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver Se estiver em outro O que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo É raro É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando Perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu gozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que apague a sua traição Banda W7 Emoção O início ao fim Falar que não me ama Mas não pode me ver Com alguém Que sente ciúme Causa confuso Decida Se vai me amar Ou vai viver a sua vida Quer ser durão Mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar A nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar num bego Sem saída Decida Se você vai encarar A nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar num bego Sem saída É Banda W7 É Banda W7 Ao vivo Banda W7 Emoção Do início ao fim Falar que não me ama Falar que não me ama Mas não pode me ver Com alguém Que sente ciúme Causa confusão Decida Se vai me amar Ou vai viver a sua vida Quer ser durão Mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar A nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar num bego Sem saída Decida Se você vai encarar A nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar num bego Sem saída Banda W7 Banda W7 Banda W7 Uma hora dessas Semana passada Já tinha me ligado Arrependida Olha, será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Não quero acreditar que ela me esqueceu Não quero acreditar que ela superou Era pra ligar Era pra ligar mas ela não ligou Tem uma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair ferrou Hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar mas ela não ligou Tem uma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair ferrou Hoje quem vai recair sou eu Se ela não ligar A cachaça vai ser dourada Ao vivo Vai! Banda W7 Zero horas de sexta-feira Ela ainda não deu sinal de vida Uma hora dessas Semana passada Já tinha me ligado Já tinha me ligado arrependida Olha, será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Não quero acreditar que ela me esqueceu Não quero acreditar que ela superou Era pra ligar mas ela não ligou Tem uma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair ferrou Hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar mas ela não ligou Tem uma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair ferrou Se hoje ela não recair ferrou Hoje quem vai recair sou eu Banda W7 Banda W7 Era pra ligar mas ela não ligou Era pra ligar mas ela não ligou Tem uma mensagem dela Nem uma mensagem dela apareceu Se hoje ela não recair ferrou Hoje quem vai recair sou eu Banda W7 Banda W7 Não foi por querer Foi por convencer De tanto forçar Iniciar costume não soubeu Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra acendeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou Não foi por amor Foi naquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso Que chamam de amor Não teve pedido Nem data marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Ah, 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 ah Ah, 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 ah Banda W7 Ao vivo Banda W7 Emoção do início ao fim Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra acendeu Ela achou que era amor, ele achou confortável, ficou Não foi por amor, foi naquele domingo De cama vazia, saudade dos filhos Da mensagem de bom dia, medo de morrer sozinho Pressão da família, foi tudo menos isso Que chamam de amor, não teve pedido Nem data marcada, nem quer casar comigo Nem beijo na escada, em nome da solidão E da carência, não foi por amor, foi por conveniência Não foi por amor, foi por conveniência Não foi por amor, foi por conveniência Banda W7 Emoção do início ao fim E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Falando de amor Ao vivo E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido 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 Banda W7 Emoção O início é o fim Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo Pense no foguete Só me iludiu Só me iludiu Me enganou Estourou meu cartão Bem que me avisaram Que não ia durar não Me apaixonei Pela rapariga Que me enganou E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E foi embora E deixou o boleto da casa Me apaixonei Pela rapariga Que me enganou E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E foi embora E deixou o boleto da casa Que me apaixonei Pela rapariga Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela destramada Que foi embora e deixou o coleto da casa Banda W7 Emoção, o início ao fim Morre acabando de viver Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou e ela tá lá Com as amiguinhas botando pra torar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Ficada rebolada É um chute no coração Saudade dói, saudade dói O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Banda W7 Emoção, o início ao fim Morre acabando de viver Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, a gente terminou E ela tá lá Com as amiguinhas botando pra torar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Ficada rebolada É um chute no coração Saudade dói, saudade dói, saudade dói Saudade dói, saudade dói O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói O Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói, 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 saudade dói O Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói O Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, 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 saudade dói O Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, 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 dói Saudade dói, 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 dói E aí 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 E aí